Olá brasileiros estudantes internacionais, como vocês podem ver, na minha fantasia e na da Renata, hoje não é qualquer dia, hoje é Halloween! 31 de outubro, Halloween, o dia tão esperado aqui na Irlanda. E por que um dia tão esperado? Porque o dia de Halloween começou aqui na Irlanda. O Halloween começou aqui e na Grã-Bretanha com os celtas antes de Cristo, um dos primeiros povos a habitar a Irlanda. E eles usavam esse dia como um dia em que os padres celtas tinham uma comunicação direta com o além, tinha uma comunicação direta com os mortos, porque o dia 1º de novembro era lembrado como o dia em que começava o inverno. Então eles tinham essa ideia, essa transição do verão para o inverno e por isso que começou o Halloween. E até hoje o Halloween é uma data muito famosa no mundo inteiro e principalmente aqui em Dublin, né Renata? Uau! Hoje a cidade se transforma! A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, pessoal, como vocês puderam ver, o Halloween é um dia diferenciado, uma noite diferenciada aqui em Dublin, né, Renata? Uau, é mesmo, vem muita gente de fora pra participar desse mega evento, que é uma vez por ano, aqui em Dublin. E você, se gostou do nosso vídeo, do Ié Brasil, acesse nossa página iebrasil.ie ou então curta nossa página no Facebook e ainda inscreva-se no nosso canal no YouTube, Ié Brasil. Tudo de Ié pra você.